Boa noite, boa noite galera, estou aqui no Horto do Cruzeiro, olha aí, paisagem linda aqui, Boa zona, terra dos três cremas, praia sete sertão, olha aí como está a lua, linda, uma boa zona, show, e aqui o símbolo mais importante de Itacoca, paisagem, Horto do Cruzeiro. Muito lindo, muito lindo, muito gostoso está aqui no Horto do Cruzeiro, pega neste gentil maravilhoso, básico, porto do Cruzeiro, a lua está maravilhosa hoje, e o outro lado. Escada vai descer, subir, é a cidade dos três cremas, ali é o Mix Mateus, sucesso, é show, papai. É o nosso lindo Horto do Cruzeiro, no bairro do Cruzeiro. Paribu do oficial, paribu do lá oficial, é show, papai, boa noite a todos.